Piazada, convite do Águia Especial dia 27 do 4, enquanto os cometas vagam no infinito sem rumo, aqui na terra o Águia voa com vocês, no coração da Piazada, convite especial dia 27 do 4, Container Bike Shop, Corupá nunca mais será a mesma, Piazada de Rio Negrinho já está confirmada, e toda a região, Hernandes Quadre Júnior, Mega Campeão Brasileiro e o Águia vão estar pedalando com vocês, 32 centavos de amizade Piazada, é tudo nosso, dia 27 do 4 o Águia vai estar lá, independente do que aconteça, só Deus para impedir, um abraço instalado no peito, 32 centavos de amizade aí, nos vemos lá Piazada, adeus!